Música Voltei, estamos de volta, tomou uma aguinha, se preparou, mandou um coraçãozinho no chat pra gente, manda, fala de onde você tá, quero saber onde é que você tá. Aliás, a gente vai falar de um assunto com o que já estamos acostumadas e estamos tirando de letra, inclusive, tá? Que é lidar com um homem babaca. Não, nem todos os homens são babacas, mas alguns, infelizmente, são. E nesse caso que a gente tá falando, a gente não tá nem falando de babaquise, porque muitos casos são crimes. É que o sindicato dos servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, o Sindileges, lançou a segunda edição do livro, gente, que tá aqui comigo, ó, Como Não Ser Um Babaca, que é pra ajudar a explicar os comportamentos que as mulheres não estão mais aguentando, gente. Elisa Bruno, que é diretora de comunicação do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União, falou com a gente sobre essa publicação. Ela conversou com a Rafa Polo e contou que o sindicato decidiu fazer esse livro quando uma mulher assumiu a diretoria e aí ela começou a pensar mais em iniciativas contra a desigualdade. É a gente vendo que a ascensão das mulheres em cargo de liderança que vem permitindo que a gente possa abrir discussões importantes com relação aos assuntos que tangem a violência contra as mulheres. Sema, você já deu uma olhada nesse livro e já encontrou aí colega de trabalho machista? Me conta. Ai, Cris, muito. Demais em vários lugares e áreas diferentes, assim. O título do texto do prefácio é uma coisa que já me toca muito, que é não há nada pior do que se sentir paralisada pelo medo. Eu acho que, acredito que vocês também já devem ter passado por isso, que eu acho que vai desde a microagressão de você ter vontade de dar a sua opinião numa reunião, por exemplo, ou de você achar que tem uma solução para uma coisa e você não se sentir confortável ou ser atropelado ou alguém pegar a sua fala para explicar algo que você já falaria. Esse tipo de coisa acaba minando demais a nossa presença no mercado de trabalho e até mesmo a nossa possibilidade de avançar, de crescer, de ganhar mais, de receber promoções, porque a gente acaba desacreditando completamente da nossa capacidade e silenciando o que, em outras palavras, acaba por nos afetar financeiramente também. Esse machismo, essa violência presente no nosso dia a dia e no mercado de trabalho, principalmente. Já aconteceu comigo aí num outro nível, num nível de realmente crime, de eu ser, de fato, assediada fisicamente por um antigo chefe. Eu levei um tapa na bunda, por exemplo, eu estava na mesa da minha coordenadora alinhando um projeto, ele passou por mim e fez isso. E naquele momento a gente se sentiu paralisada pelo medo, assim, tanto a minha coordenadora quanto eu. A gente realmente não sabia o que fazer, o que falar. Eu era muito mais nova, isso tem muitos anos. E a gente não falou, a gente nem falou sobre o assunto. A gente demorou um tempo para falar, nossa, aquilo que aconteceu realmente foi um erro. Será que eu denuncio para o RH, para o Código de Ética? Será que não? E acabou que eu não fiz nada, né? Eu acabei só chamando a atenção dele, conversando com ele sobre isso muitos anos depois. Mas olha que nível de violência, né? Não era para ser assim, era para ter acontecido uma denúncia, era para a reação ter sido muito mais... Como posso dizer? É compatível com a violência que eu sofri, né? Então, eu acho que isso é comum e acaba, de fato, minando a nossa presença nas empresas e fazendo com que a gente não seja mulher e use toda a nossa capacidade na máxima potência, né? Eu acho que ser mulher acaba fazendo com que a gente acabe se diminuindo mesmo no dia a dia. Nossa, acaba muito. Faz com que a gente escolha outras roupas para ir trabalhar. Eu entendo exatamente o que aconteceu com você. Eu, quando eu cheguei no mercado de trabalho, ali, por volta dos meus 18 anos, eu tinha um chefe que me assediava sexualmente o tempo inteiro. E eu evitava ficar sozinha com ele no ambiente de trabalho. E ele assediava outras mulheres também. E a gente nunca fez nada. A gente não sabia o que fazer. A gente não sabia nomear aquilo que estava acontecendo com a gente. Hoje, já mais ciente de tudo isso, eu, certamente, teria feito uma denúncia e, com certeza, mandaria esse livro para ele e para outros colegas que também já tiveram atitudes extremamente abusivas comigo. Fib, você mandaria esse livro para alguém? Para todos, né, Cris? Eu acho que eu mandaria esse livro... Pá, por isso que ele está sendo bem distribuído, esse livro. Eu mandaria para todo mundo, porque eu acho que o machismo está entranhado na gente, em nós, mulheres, e nos homens muito mais, porque, pelo menos, a gente está pensando sobre isso. Mas a gente é educado, assim, é a tal da socialização de gênero, né? Os homens são educados e eles invibilizam... Ih, essa palavra vai ser difícil. Essa violência é muito mais invisível para eles, porque eles não sentem na pele, né, Cris? Então, é isso. A gente está aqui falando de coisas que a gente sofreu. Quando a Sema fala, quando você fala, olha, eu imediatamente começo a passar um filme na minha cabeça das situações que eu já vi ou já sofri. Então, todas nós entendemos isso muito. E os homens, infelizmente, a maioria deles, não são todos, não entenda, então, visceralmente o que acontece. Então, é bom sempre parar para pensar sobre isso e ler sobre isso. Porque isso que a Sema falou é muito importante. Isso joga a gente naquela tal da síndrome da impostora, da gente achar que a gente não está qualificada para aquele lugar, da gente desconfiar da nossa capacidade. E com isso vai minando as nossas forças e também o nosso retorno salarial, as nossas promoções. Quantas vezes a gente não viu, aconteceu muito comigo em redação, entrar na redação com um sujeito, um colega homem, que está mais ou menos pau a pau com a minha competência, faz as mesmas funções, e a carreira dele vai ascendendo muito mais rapidamente do que a minha, o salário dele vai crescendo muito mais rapidamente do que o meu, e o meu primeiro pensamento nunca foi. Acho que hoje, aos 40, que eu estou começando a olhar desse jeito. O meu pensamento ali, aos 20, 25, 30 anos, jamais foi, putz, esse cara está acontecendo isso porque há uma sociedade patriarcal que está propensando. Não, meu primeiro pensamento era, o que eu fiz de errado? Por que não está acontecendo comigo? Por que eu não sou merecedora dessa posição e desse salário? Então, ai, nossa, ainda vou ter que comer muito arroz e feijão. Então, Cris, essas violências são das mais sutis, né? Não só essa violência sexual, claro, o assédio sexual, o assédio moral, que é muito claro. Elas também são pequenas, também é a piadinha, também é a risadinha, também é o cara que te interrompe, como a Sema falou, te interrompe e começa a explicar muito melhor uma coisa que você acabou de falar. Isso acontece muito em reunião, né? Em reunião com mais gente, homens e mulheres presentes. A gente fica muito mais confortável, a gente fala isso entre nós. É muito mais gostoso quando a gente trabalha só entre mulheres pelo mero fato de que eu estou sendo escutada, assim, com respeito e ninguém está me interrompendo. Não é maravilhoso, Cris? A gente não ama trabalhar juntas. Você sabe que eu tenho uma tática maravilhosa para não ser interrompida, né? Eu continuo falando, se for um homem, eu finjo que nada está acontecendo no meu mesmo tom de voz. Se ele não para, eu viro para ele e falo, olha, fulano, você espera eu concluir? Daqui a pouco você fala. E se for uma colega que está sendo interrompida, eu sou aquela que fala, fulano, você pode esperar um pouquinho que eu quero ouvir o que a Ana tem para falar? Deixa ela terminar. Eu acho que é muito importante que a gente determine essas estratégias para que a gente crie um ambiente em que a gente consiga circular e colocar as nossas ideias, a nossa inteligência e defender a nossa vida com tranquilidade. Porque a gente precisa criar estratégias desse tipo para a gente continuar. Agora, Fib, queria que você falasse um pouquinho sobre a linguagem desse livro, porque eu estava dando uma olhada aqui e eu vi que ele tem uma linguagem muito simples e tem essa coisa de chamar o homem de um babaca, né? O que você achou disso? Fiz, eu confesso que eu fico um pouquinho incomodada quando a gente chama de babaquices, coisas que são criminosas. Então, eu entendo a iniciativa e eu acho louvável você dar uma simplificada para tentar alcançar esse sujeito que, às vezes, tem 40 anos e está se comportando como se estivesse na quinta série. Então, sim, eu entendo e eu acho que talvez seja mais palatável que alcance, de fato, a explicação seja entendida por esses homens misóginos que ainda precisam dessa explicação. Mas, quando eu leio como mulher que, enfim, entende, estuda exatamente a violência, a misoginia, a violência contra a mulher, eu confesso que me incomoda porque não são babaquices, né? Então, é isso, eu sempre falo isso. A piadinha machista, o que a gente chama normalmente de babaquice, que não é o crime, mas é o anterior a isso, é o que propicia essa sociedade machista que continua nos oprimindo. Então, como você falou, Cris, a gente não pode tolerar nem no grupo. Se a gente vir uma mulher sendo vítima de uma piadinha machista, debochada, a gente precisa lembrar esse homem, mas olha que trabalho exaustivo, né, Cris? Tranquilidade a gente não tem nunca. A gente precisa lembrar que essas piadinhas, que também passam pela objetificação do corpo da mulher, elas são a base para esses crimes acontecerem. Então, me incomoda, assim, me causa, ao primeiro olhar, um incômodo de não tratar isso com a devida seriedade, que é tudo isso que a gente está falando é crime, né? Quer dizer, a piadinha machista ainda não é crime, mas se a gente criminalizar a misoginia, vai passar a ser, né, Cris? Vai passar a ser. E aqui no livro tem uma página que fala que, que é uma frase que a gente ouve muito, que agora o mundo está ficando chato. Na verdade, ele sempre foi chato, só que ele não era para você que está dizendo que agora ele é chato. Você sabe que a nossa audiência está aqui firme e forte com a gente. E aí a Patrícia da Silva deu mais uma dica, duas dicas, na verdade, de livros aqui no nosso chat. Gente, então corre e lê, que ela utiliza e que ela sabe que são importantes para que a gente possa seguir nessa luta, nesse caminho. Falando novamente aqui do nosso livro, ele é gratuito, tá? E além de você poder baixar para ler, como a gente já disse, você pode enviar aí de forma anônima pelo site www.nousejaumbabaca.com.br. e manda para aquele colega de trabalho inconveniente, para aquele colega que está sendo abusivo, manda, como a Cris Fib falou, para todos os homens, porque todo mundo na nossa sociedade precisa saber e falar sobre esses assuntos. Meninas, Semaiá, Fib, gente, como o tempo passa rápido, gente. A gente já está aqui conversando há um tempo, né, amigas? O que é isso? Já me dá uma dor no coração de saber que eu vou deixar vocês. Vou deixar... Foi muito rápido, Cris. Foi muito rápido, o Federal e do Tribunal de Contas da União, o Cindy Leges, lançou a segunda edição do livro, gente, que está aqui comigo, como não ser um babaca, que é para ajudar a explicar os comportamentos que as mulheres não estão mais aguentando, gente. Elisa Bruno, que é diretora de comunicação dos sindicatos dos servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União, falou com a gente sobre essa publicação. Ela conversou com a Rafa Polo e contou que o sindicato decidiu fazer esse livro quando uma mulher assumiu a diretoria e aí ela começou a pensar mais em iniciativas contra a desigualdade. É a gente vendo que a ascensão das mulheres em cargo de liderança que vem permitindo que a gente possa abrir discussões importantes com relação aos assuntos que tangem à violência contra as mulheres. Sema, você já deu uma olhada nesse livro e já encontrou aí colega de trabalho machista? Me conta. Ai, Cris, muito. Demais em vários lugares e áreas diferentes. O título do texto do prefácio é uma coisa que já me toca muito, que é não há nada pior do que se sentir paralisada pelo medo. Eu acho que, acredito que vocês também já devem ter passado por isso, que eu acho que vai desde a microagressão, de você ter vontade de dar a sua opinião numa reunião, por exemplo, ou de você achar que tem uma solução para uma coisa e você não se sentir confortável, ou ser atropelada, ou alguém pegar a sua fala para explicar algo que você já falaria. Esse tipo de coisa acaba minando demais a nossa presença no mercado de trabalho e até mesmo a nossa possibilidade de avançar, de crescer, de ganhar mais, de receber promoções, porque a gente acaba desacreditando completamente da nossa capacidade e silenciando o que, em outras palavras, acaba por nos afetar financeiramente também. Esse machismo, essa violência presente no nosso dia a dia e no mercado de trabalho, principalmente, já aconteceu comigo aí num outro nível, num nível de realmente crime, de eu ser, de fato, assediada fisicamente por um antigo chefe. Eu levei um tapa na bunda, por exemplo. Eu estava na mesa da minha coordenadora alinhando um projeto, ele passou por mim e fez isso. E naquele momento a gente se sentiu paralisada pelo medo. Tanto a minha coordenadora quanto eu, a gente realmente não sabia o que fazer, o que falar. Eu era muito mais nova, isso tem muitos anos. E a gente não falou, a gente nem falou sobre o assunto. A gente demorou um tempo para falar, nossa, aquilo aconteceu realmente, foi um erro. Será que eu denuncio para o RH, para o Código de Ética? Será que não? E acabou que eu não fiz nada. Eu acabei só chamando a atenção dele, conversando com ele sobre isso muitos anos depois. Mas olha que nível de violência, né? Não era para ser assim, era para ter acontecido uma denúncia, era para a reação ter sido muito mais, como posso dizer, compatível com a violência que eu sofri, né? Então, eu acho que isso é comum e acaba, de fato, minando a nossa presença nas empresas e fazendo com que a gente não seja mulher e use toda a nossa capacidade na máxima potência, né? Eu acho que ser mulher acaba fazendo com que a gente acabe se diminuindo mesmo no dia a dia. Nossa, acaba muito. Faz com que a gente escolha outras roupas para ir trabalhar. Eu entendo exatamente o que aconteceu com você. Eu, quando eu cheguei no mercado de trabalho, ali, por volta dos meus 18 anos, eu tinha um chefe que me assediava sexualmente o tempo inteiro. E eu evitava ficar sozinha com ele no ambiente de trabalho. E ele assediava outras mulheres também. E a gente nunca fez nada. A gente não sabia o que fazer. A gente não sabia nomear aquilo que estava acontecendo com a gente. Hoje, já mais ciente de tudo isso, eu, certamente, teria feito uma denúncia e, com certeza, mandaria esse livro para ele e para outros colegas que também já tiveram atitudes extremamente abusivas comigo. Fib, você mandaria esse livro para alguém? Para todos, né, Cris? Eu acho que eu mandaria esse livro... Pá, por isso que ele está sendo bem distribuído, esse livro. Eu mandaria para todo mundo, porque eu acho que o machismo está entranhado na gente, em nós, mulheres, e nos homens muito mais, porque, pelo menos, a gente está pensando sobre isso. Mas a gente é educado, assim, é a tal da socialização de gênero, né? Os homens são educados e eles invibili... Ih, essa palavra vai ser difícil. Essa violência é muito mais invisível para eles porque eles não sentem na pele, né, Cris? Então, é isso. A gente está aqui falando de coisas que a gente sofreu. Quando a Sema fala, quando você fala, eu imediatamente começo a passar um filme na minha cabeça das situações que eu já vi ou já sofri. Então, todas nós entendemos isso muito. E os homens, infelizmente, a maioria deles, não são todos, não entenda, então, visceralmente o que acontece. Então, é bom sempre parar para pensar sobre isso e ler sobre isso. Porque isso que a Sema falou é muito importante. Isso joga a gente naquela tal da síndrome da impostora, da gente achar que a gente não está qualificada para aquele lugar, da gente desconfiar da nossa capacidade. E com isso vai minando as nossas forças e também o nosso retorno salarial, as nossas promoções. Quantas vezes a gente não viu, aconteceu muito comigo em redação, entrar na redação com um sujeito, um colega homem, que está mais ou menos pau a pau com a minha competência, faz as mesmas funções, e a carreira dele vai ascendendo muito mais rapidamente do que a minha, o salário dele vai crescendo muito mais rapidamente do que o meu, e o meu primeiro pensamento nunca foi. Acho que hoje, aos 40, que eu estou começando a olhar desse jeito. O meu pensamento ali, aos 20, 25, 30 anos, jamais foi. Putz, esse cara está acontecendo isso porque há uma sociedade patriarcal que está propensando. Não, meu primeiro pensamento era, o que eu fiz de errado? Por que não está acontecendo comigo? Por que eu não sou merecedora dessa posição e desse salário? Então, ai, nossa, ainda vou ter que comer muito arroz e feijão. Então, Cris, essas violências são das mais sutis, né? Não só essa violência sexual, claro, o assédio sexual, o assédio moral, que é muito claro. Elas também são pequenas, também é a piadinha, também é a risadinha, também é o cara que te interrompe, como a Sema falou, te interrompe, começa a explicar muito melhor uma coisa que você acabou de falar. Isso acontece muito em reunião, né? Em reunião com mais gente, homens e mulheres presentes. A gente fica muito mais confortável, a gente fala isso entre nós. É muito mais gostoso quando a gente trabalha só entre mulheres pelo mero fato de que eu estou sendo escutada, assim, com respeito e ninguém está me interrompendo. Não é maravilhoso, Cris? A gente não ama trabalhar juntas. Você sabe que eu tenho uma tática maravilhosa para não ser interrompida, né? Eu continuo falando, se for um homem, eu finjo que nada está acontecendo no meu mesmo tom de voz. Se ele não para, eu viro para ele e falo, olha, fulano, você espera eu concluir? Daqui a pouco você fala. E se for uma colega que está sendo interrompida, eu sou aquela que fala, fulano, você pode esperar um pouquinho que eu quero ouvir o que a Ana tem para falar? Deixa ela terminar. Eu acho que é muito importante que a gente determine essas estratégias para que a gente crie um ambiente em que a gente consiga circular e colocar as nossas ideias, a nossa inteligência e defender a nossa vida com tranquilidade. Porque a gente precisa criar estratégias desse tipo para a gente continuar. Agora, Fib, queria que você falasse um pouquinho sobre a linguagem desse livro. Porque eu estava dando uma olhada aqui e eu vi que ele tem uma linguagem muito simples e tem essa coisa de chamar o homem de um babaca, né? O que você achou disso? Fiz, eu confesso que eu fico um pouquinho incomodada quando a gente chama de babaquices, coisas que são criminosas. Então, eu entendo a iniciativa e eu acho louvável você dar uma simplificada para tentar alcançar esse sujeito que, às vezes, tem 40 anos e estar se comportando como se estivesse na quinta série. Então, sim, eu entendo e eu acho que talvez seja mais palatável que alcance, de fato, a explicação seja entendida por esses homens misóginos que ainda precisam dessa explicação. Mas, quando eu leio como mulher que, enfim, entende, estuda exatamente a violência, a misoginia, a violência contra a mulher, eu confesso que me incomoda porque não são babaquices, né? Então, é isso, eu sempre falo isso. A piadinha machista, o que a gente chama normalmente de babaquice, que não é o crime, mas é o anterior a isso, é o que propicia essa sociedade machista que continua nos oprimindo. Então, como você falou, Cris, a gente não pode tolerar nem no grupo. Se a gente vir uma mulher sendo vítima de uma piadinha machista, debochada, a gente precisa lembrar esse homem. Mas olha que trabalho exaustivo, né, Cris? Tranquilidade a gente não tem nunca. A gente precisa lembrar que essas piadinhas, que também passam pela objetificação do corpo da mulher, elas são a base para esses crimes acontecerem. Então, me incomoda, assim, me causa, ao primeiro olhar, um incômodo de não tratar isso com a devida seriedade, que é tudo isso que a gente está falando é crime, né? Quer dizer, a piadinha machista ainda não é crime, mas se a gente criminalizar a misoginia, vai passar a ser, né, Cris? Vai passar a ser. E aqui no livro tem uma página que fala que, ai, que é uma frase que a gente ouve muito, que agora o mundo está ficando chato. Na verdade, ele sempre foi chato, só que ele não era para você que está dizendo que agora ele é chato. Você sabe que a nossa audiência está aqui firme e forte com a gente. E aí a Patrícia da Silva deu mais uma dica, duas dicas, na verdade, de livros aqui no nosso chat, gente. Então, corre e lê, que ela utiliza e que ela sabe que são importantes para que a gente possa seguir nessa luta, nesse caminho. Falando novamente aqui do nosso livro, ele é gratuito, tá? E além de você poder baixar para ler, como a gente já disse, você pode enviar aí de forma anônima pelo site www.nousejaumbabaca.com.br Manda para aquele colega de trabalho inconveniente, para aquele colega que está sendo abusivo, manda, como a Cris Fib falou, para todos os homens, porque todo mundo na nossa sociedade precisa saber e falar sobre esses assuntos. Meninas, Semaiá, Fib, gente, como o tempo passa rápido, gente. A gente já está aqui conversando há um tempo, né, amigas? O que é isso? Já me dá uma dor no coração de saber que eu vou deixar vocês. Vou deixar. Foi muito rápido, Cris. Foi muito rápido hoje o programa. Eu acho que cada dia vai ficando mais bacana, mais legal estar com vocês aqui nesse espaço, e aí o tempo vai passando muito mais rápido. De como eu falei ali no...